Board Game in Box, o seu próximo jogo está aqui. Vamos para o tabuleiro e vamos salvar o Will. Vamos jogar uma partidinha aqui para ver se a gente consegue derrotar o Demogorgon. Eu vou jogar com o Dustin, que o Dustin é o personagem mais legal de todos da série. Então, o Dustin, ele começa na escola. Você vai jogar com quem, Vila? Eu vou jogar com a Nancy Wheeler. Nancy Wheeler. E começa na rua principal. Na rua principal. Beleza. O Dustin, ele tem duas habilidades especiais. Ele tem um movimento 2, acho que é o único personagem no jogo que tem dois movimentos. Todos os outros têm um movimento, traduzio padrão. E você pode... Ele pode se mover através de localizações com inimigos. Então, ele pode passar e ignorar o Demogorgon ou as Vans para se movimentar. Nem se, no início do turno dela, eu posso mover um inimigo em um espaço. Então, acho que o nosso objetivo aqui é evitar os inimigos. Eu consigo tirar eles do caminho e, se tiver que passar, ainda assim, você consegue passar por eles. A gente está bem ilusivo nessa partida. Pô, de bola. É uma referência ao Zumbside, para você que não pegou. Então, para a gente ganhar a partida, a gente precisa resgatar o Will. Para resgatar o Will, nós precisamos fazer testes contra essa, esta e esta pilha aqui e ganhar os respectivos testes. Se isso acontecer, a gente ganha a partida. Se qualquer um de nós, em qualquer momento, chegar no final da trilha de medo, chegar aqui no aterrorizado, a gente perde a partida imediatamente. E, se a gente tiver que reembaralhar esse deck de ação pela terceira vez, a gente também perde a partida. Sempre que a gente reembaralha esse deck, a Eleven anda um espaço aqui nesse marcador, nessa trilha. Então, embaralhou a primeira vez, ela vem para o espaço 2. Embaralhou a segunda vez, ela vem para o espaço 3. Embaralhou a terceira vez, a gente perdeu a partida. É um timer. Toda rodada, a gente começa com 5 cartas de ação. A gente vai seguir agora a fase de turno de jogo, que é composto por 4 fases. A primeira fase é a de movimento. Então, na fase de movimento, você pode mover a sua distância padrão. Então, no caso, o meu movimento padrão é 2. E você pode descartar cartas de ação para você adicionar o número da carta de ação de movimento. Então, se eu descartar essa carta aqui, por exemplo, eu posso andar até 4 espaços no meu turno. Depois disso, você realiza a ação. Realizar a ação é fazer a ação do local onde você parou. Depois de realizar a ação, você compra cartas de ação até ficar novamente com 5 cartas na mão. E aí você vai contar todos os triângulos vermelhos aqui com a exclamação no centro, mais o valor do marcador aqui da trilha da Eleven, para você saber quantas cartas de cena você vai comprar naquela rodada. Aí você compra carta por carta e vai resolvendo cada um delas. Em qualquer momento que você comprar uma carta de fim de dia, você para de comprar as cartas, não compra mais. Vamos supor que você tenha que comprar 3 cartas naquele turno. Mas a primeira carta foi uma carta de fim de dia. Você simplesmente resolve a carta de fim de dia, reembaralha as cartas do descarte na pilha e segue adiante. E resolve todas as consequências da carta de fim de dia. Então é isso aí. Vamos começar. Pode começar aí, Vilaudo. Bom, eu não quero me mover, só quero ficar nesse mesmo lugar e fazer uma ação para ganhar itens. Show! A ação de ganhar itens mais 2, você pega 2 itens, escolhe um deles, fica com ele e descarta o outro. Muito bem. Então eu tenho duas opções. Mais 1 no resgate do Will, ou mais 3 na luta. Se ele é mais 3... Eu acho que a gente não vai conseguir... Eu acho que é bom o mais 3 na luta, sabe por quê? O resgate do Will, ele tem um monte de carta com o símbolo do Demogorgon aqui. E cada fichinha do símbolo do Demogorgon, cada token do símbolo de Demogorgon, ele tem um valor igual ao número de pilhas de Demogorgon. E essas pilhas do Demogorgon, a gente reduz elas lutando contra o Demogorgon. Sempre que a gente ganha uma luta contra o Demogorgon, a gente elimina uma dessas pilhas. Então é melhor, eu acho que é melhor pegar essa ficha para ajudar a gente... Esqueci que no início do meu turno, eu posso mover um inimigo, um espaço. Vou empurrar esse Demogorgon para trás, só para ele não ter chance de chegar aqui. Show! Bom, na verdade ele anda no turno dele? Não, não. Ele não anda, né? Não. Ele anda quando a gente ataca ele. Se a gente atacá-lo e ganhar, ele anda um espaço adjacente do local onde ele está. Mas ele não pode andar com as cenas aqui, talvez? É interessante, né? Ah, provavelmente. Então vamos deixar ele mais longe. Ah, então primeiro eu empurrei ele, peguei um item, e agora eu teria que comprar até ficar com cinco, mas eu não gastei nenhuma carta, então eu não compro nada, né? Beleza. E agora eu revelo uma carta de seta. Demogorgon. Demogorgon se alimenta. A gente cria uma pilha com duas exclamações, dois tokens, em um espaço vazio do Demogorgon. Então agora... Se não tivesse espaço, aí todos os jogadores ganhariam um de terror. Beleza. Então agora as fichinhas do Demogorgon têm valor cinco em vez de quatro. Mas a gente tem uma pilha fácil de derrotar, teoricamente. É, aí é dois cinco aqui na pilha. Essas fichinhas, elas podem ter o valor de zero a cinco. Bem, então, seu turno. Agora, eu vou... Na escola eu posso recrutar um aliado. O que que o oficial Callahan faz? No seu turno você pode descartar um token de qualquer pilha do laboratório. Mesmo que seja a última ficha. Então devagarinho você vai... Você vai ir resolvendo o laboratório. Na verdade, eu acho que eu vou direto para o laboratório e vou... Já vou fazer a ação do laboratório. Investirar o laboratório. Por quê? Porque o laboratório, sempre que a gente elimina uma pilha, a gente passa a ignorar o símbolo, a gente compra menos cartas de cena. Pode ser bom. Então eu vou andar aqui. Um, dois, que é a minha movimentação normal. E aí eu vou... Eu vou garantir aqui... Eu vou pôr... Eu consigo pôr quatro de valor. Se você estivesse junto comigo, seria seis, né? Por causa... O telefonezinho, ele dá mais um nos seus testes desde que você esteja com um amigo no local. Será que eu ponho mais um? Só que se eu colocar mais um, vai ter um triângulozinho para comprar uma carta extra de cena. Só que se eu resolver, vai meio que ficar... Ela vai ignorar essa carta. Ah, sim. Eu acho que vale a pena. Então... É, garante. Eu tenho um valor de seis. Qual pilha? Acho que agora... São todas iguais. Todas elas... É, todas elas ignoram. É, então ignoram. Vamos pegar. Três. Como a somatória dos tokens da pilha é menor do que a somatória das minhas cartas, eu ganhei o teste. Isso daqui vem aqui para o monte. E isso vai para o descarte. A gente tem um símbolo, dois símbolos. Primeiro você compra até ficar com cinco. É, compra até ficar com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente tem dois símbolos, então compraria duas cartas de cena, mas como tem o ignore um dos símbolos, compra só uma. Patrulhas federais. Mova cada patrulha um espaço em sua direção. Essa vem para cá. Nossa, que dor. As duas vem para cá. É. Mas eu posso me movimentar através de localizações com inimigos. Então, cada personagem descarta uma carta de ação para cada patrulha no seu local. Não foi muito bom, não. Tá. Descartei duas cartas. Muito bem. Está no meu turno, já vou empurrar essa patrulha de volta. Então, na sequência, eu vou mover um espaço e vou tentar recrutar esse aliado. E para isso, dois, quatro. Descartar quatro. Vamos ver se vai dar bom. Dois, cinco. Então, o que acontece? Eu tomo um de medo. De medo. Descarta aleatoriamente uma dessas. Não sei qual que é. Não sei qual que é. Então, sempre que você vai perdendo uma checagem, vai reduzindo o número de tokens no local. Não tinha nenhum triângulo vermelho, então eu compro três cartas da filha da ação. Está ficando em três cartas. Então, revela uma carta de cena. Então, não revela nenhuma. Revela da Eleven. A gente ignora só triângulo. Isso, isso, isso. Exato. Demogorgon ataca. Mova o Demogorgon para a sua localização. Que absurdo. E eu empurrando ele lá para trás. Então, um personagem no seu local ganha um de medo. Se você estiver no Upside Down, o personagem ganha medo igual o número de pilhas de Demogorgon. Não é o caso. Vai dar medo, e sim? Tá. Então, agora você vai ter que lutar contra o Demogorgon. Aí você tem uma pilha de dois ali. Você tem um item bom para eu lutar contra ele. Eu posso... Você tem que se mover para o Demogorgon. Eu posso tentar pegar um item. Eu vou me movimentar para cá e vou pegar itens. Compro dois itens. Comprei o Foguete de Pulso e comprei o Toca Cassette. Então, o Foguete de Pulso me dá mais um para lutar. E o Radinho me dá mais três para me acalmar. Acho que mais três para acalmar é uma boa, hein? É, eu já estou forte aqui, mano. É, eu acho que eu vou ficar com o Radinho. Vou deixar o Stilling para depois. Você fica nervoso, aí você escuta Running up the hill. Aham. Aí você fica mais calminho. Tudo bem. Exatamente. Então... Um Eye of the Tiger. Manda aí um Eye of the Tiger. Sim. Eye of the Tiger. Eu não sei o resto da lenda. É isso aí. É... Aí você compra até ficar com cinco. Você gastou... Não gastou nenhuma carta, né? Não. Não gastei nenhuma carta. Compro até ficar com cinco e compra só uma carta de cena. Papá! Papá! Sem ativá-la. Então a gente vai perder essa habilidade. Se todos os poderes já tivessem sido usados, então cada personagem ganha de medo. Então a gente vai ter que meio que perder um poder. Pode ser esse mesmo? Pode ser. Perfeito. Então... Tá. Sempre que remove essas pilhas, você faria a ação, mas como foi removida por causa da carta de cena, a gente perde aquela ação para todo o ser. Essas ações são realizadas só uma vez na partida. Então no início do meu turno, eu vou usar meu poder, vou mover esse Demogorgon. Agora eu vou pegar o token. Eu sei que no máximo tem três ali, então eu vou colocar um três. E tem três. Foi o três. Boa jogada. E se descarta. Coloca outro aliado aqui? Coloca outro aliado. E aí o número de fichas que entra é de acordo com esse número aqui do aliado. No caso, duas. compro mais uma carta para recuperar a minha mão. Mais uma. Não joguei nenhuma exclamação vermelha, então uma carta só. Demogorgon. Uma coisa. Se move para a minha localização, ganho um de medo. Se tivesse no upside down, eu ganhava mais medo. Não estou dando muita sorte. Muito bem. para você. Então, vamos lá. Eu vou... Eu acho que eu vou pedir ajuda para a Eleven. Qual que é a habilidade da Eleven ali na casa do Wheeler? Olhar todas as tokens de uma das pilhas do Will? Ou reembaralhar as dez cartas de ação? Peças daqui de baixo que são interessantes. Eu vou juntar informações. Vou vir aqui na situação de polícia. vou descartar um três mais um quatro juntar quatro informações. Então, vou pegar quatro tokens da pilha de quatro pilhas diferentes e vou revelar o de cima. Ah, isso daqui fica tudo virado para cima, tá? A gente fez errado. Ele começa o jogo com todos esses virados para cima. Esqueceu de virar eles para cima quando começou a partida. Estava jogando no modo hard. Sim. Você revela o topo de quantas pilhas for o valor da sua ação. Então, eu vou revelar. Será que eu revelo aqui? Quatro. Quatro sem nenhum símbolozinho de triângulo. O Demogorgon ali. Resgatar o Will, acho que agora não é tão interessante que pode ter o Demogorgon. Pode ter o símbolo do Demogorgon. Eu acho que eu vou revelar aqui do poder da Eleven. E uma pilha ali do Demogorgon. o Demogorgon. Grande ou pequeno? Grande. Qual que é o Demogorgon? Beleza. Então, um, dois, três, quatro, cinco. O Demogorgon se move para o seu local e você toma um de terror. Um de terror. Mas o meu radinho está aqui para me salvar do perigo. bom, eu vou me mover. Eu vou gastar dois. Eu vim aqui com o Demogorgon e vamos descer o sarrafo dele. Eu vou jogar só essa card de três porque eu já tenho mais três. Eu vou lutar seis contra essa filha pequena. Olha, na risca. Calculado isso aqui. Somente o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então, vamos lá. No início do meu turno, eu esqueci, vou descartar esse. Por causa do meu aliado. Você pode descartar qualquer uma, de baixo ou de cima? De baixo. Tem que ser de baixo. Tem que ser de baixo, tá? Mas, inclusive, se for a última. Então, no meu próximo turno, eu posso já tirar esse quadro. aí você tinha falado que depois da batalha ele se move? É, sempre que você ganha uma batalha, você move ele em um espaço adjacente. Vamos ver aqui. Isso. Confirma. O Demogorgon. Você descarta uma pilha, move o Demogorgon para uma localização adjacente. Se todos os slots iniciais estiverem vazios, você move o Demogorgon, o número de localizações igual ao valor da sua ação. O Demogorgon não pode ser eliminado ou removido do tabuleiro nunca. Então, me dá duas cartas de ação. Não joguei nenhum triângulo. Esse aqui é descarte. Então, uma cena. Cada personagem em um local sem outro personagem ganha dois de medo. Caramba. Certinho, é assim? Foi, ó, calculado. Calculado. Bom, agora que a gente está junto, o radinho está funcionando. É, dá para eu abrir todas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem seis pilhas. Dá para eu abrir, dá para eu abrir cinco pilhas sem, sem tomar, sem comprar carta a mais de cena. Acho que eu vou fazer isso. Não vou me movimentar, porque aí eu não preciso descartar a carta. E vou descartar aqui cartas com o radinho. Então, são cinco, seis, sete. Cinco, seis, sete. Deu para abrir todos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aquele triângulo vermelho a gente ignora por causa do efeito do laboratório. meu Deus. Cada fichinha dessa vale quatro, porque tem quatro pilhas aqui de demogordo. A partir do momento que reduzir aquelas pilhas, reduz esse valor. Muito bem. Beleza. Então, você preenche sua mão, compra o três, segura. Faz uma pilha de dois em um espaço vazio do laboratório. Dois espaços vazios do laboratório. Tá bom. Tá bom. Você vai eliminar uma pilha agora, né? Elimina esses quatro. E também no início do meu turno. Vou puxar o colega para cá. Sentar o sarrafo. Vamos descer o sarrafo nele. É isso, ó. Três, seis, oito, nove, doze. Doze. Doze eu acho que vai dar para ganhar, hein? Vou mostrar aqui. Doze. Três, seis, oito, nove, porque estamos no mesmo local, mais três do meu item, doze. Vou pegar essa primeira pilha aqui. Boa! Onze, não foi muito... Foi suave, fácil, fácil, fácil. Me dá três cartas de ação. Três cartas. E só compramos um. Movo Demogorgon, a gente tinha que mover ele para cada novo. Movo Demogorgon para o seu local, então, beleza. Cada personagem ganha um de medo. Então nós dois ganhamos um de medo. Medo, e... Tá. Então agora as fichinhas do Demogorgon estão valendo três. Estão valendo três. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha mão. Eu acho que eu vou pedir ajuda para a Eleven. Vamos ver. Eu consigo andar dois. Dois. Só, eu queria você andar esse som. porque aí eu vou empurrar o Demogorgon para o seu local, vou atrás dele e bato nele. Porque aí com os rádios funcionando fica muito forte. Eu vou andar um. Descartei uma cartinha aqui para andar. E aí eu vou pegar itens. Eu vou descartar essa fichinha de dois que tem um símbolozinho, mas a gente está ignorando esse símbolo. Eu vou pegar três itens, três cartas de itens. Escolho uma, fico com ela e descarto as outras duas. Aliás, o item você embaralha, tá? Ah, se embaralha? Então, eu já vou embaralhar. Kit primeiros socorros, dá mais quatro para se acalmar. O bastão de beisebol com uns parafusos igual do cara do Walking Dead, dá mais dois na luta. E um traje contra a radiação, dá mais quatro para investigar o laboratório. Acho que o laboratório está tranquilo no meu personagem que está fazendo efeito. Eu acho que vou pegar o bastão de beisebol, porque eu já tenho a fita cassete aqui para me acalmar. ou você acha que vale a pena trocar o... Ah, eu acho que eu estou batendo, deixa que eu vou batendo, você vai fazer outra coisa. Então, eu vou pegar o kit primeiros socorros, por enquanto eu estou me acalmando sete. Eu estou praticamente... Está suave. É, só no... Isso. Remédio de tarja preta aqui para me acalmar. Estou meio nervoso aqui. É maracujina na veia. Então... É isso aí. Pode ir. Movo o Demogorgon para o seu local, e aí você vai ganhar um de medo. Então, início do meu turno, então nem vou precisar mover ele, mas vou descartar o fundo aqui. Aí, eu vou me mover. Descartei para me mover. E, vamos bater nesse bicho. Todas essas valem três. Nove. Nove, mais três da minha armadilha, doze. Doze de novo. Vamos pegar ele. Isso é fácil. Nossa! Aí, suave, cinco. Que agressividade. É um overkill, então tem dois símbolos aqui. Um a gente ignora. Então, compra duas caras. Compra duas caras. eu movo ele. Move ele um espaço. É, eu move ele para cá. Primeiro, eu vou encher minha mão, me dá quatro cartas. E agora, salvar o Will está mais fácil. Agora, cada fichinha de Demogorgon está valendo dois. Então, primeira carta, faz uma pilha de dois aqui no laboratório. segunda carta, mova a patrulha mais próxima, dois espaços em sua direção. Um, dois. Então, descarte as três cartas do topo do deck de ação. Ah, não, desculpa, desculpa, se a patrulha estiver no seu local. Tá. É, e é isso aí. Beleza. Beleza. Então, agora, eu posso ir para o laboratório e já eliminar uma firma. Por que que eu tô com Deus? Eu esqueci de comprar cartas de ação pra ficar com cinco. Tem um monte de telefoninho. Um monte de telefoninho. É interessante permanecer aí pra você continuar atacando o demogorgon. Não, tô sem radinho. Tá, então, eu vou andar um, dois, três. É. Vou descartar aqui uma carta de um, ando um, dois, três. Dois do meu movimento, mais um da carta descartada. e agora eu vou lutar contra aquela pilha de três assustadora com os meus três de poder e a vitória garantida. Compro três cartas até ficar com cinco. Três. Tá acabando essa pilha. Mais uma pilha de dois aqui no demogorgon. Tá acabando essa pilha. Então, no meu turno, vou tirar esse token. Vou andar o demogorgon pra cá. E vamos bater nesse cara. Então, aqui a gente tem sete mais três da minha armadilha dez. Dá pra bater nessa pilhinha, né? Acho que é meio garantido. Você não acha que eu consigo? O quê? Teve uma vez que saiu onze, uma vez que saiu doze. Teve uma vez que saiu cinco. O efeito é o mesmo. Porque reduz em um, você bater na pequenininha? Ela tava pensando em bater na pequena pra não tivesse cartas tão altas na mão. Então, manda ver. Vai na por um. Nossa. Por um. Então, tô falando de medo. Agora, tem que começar a se preocupar com o seu medo. Então, eu já tô ali do lado. Tem que se acalmar. Elimina uma dessa pilha. Por pouco. Por pouco. Quantas cartas? Três. Ignora esse símbolo, então só compra uma carta de cena. cada patrulha uma localização em sua direção. Aí, eu descarto uma carta pra cada patrulha na minha direção. Pronto. Tá. Então, agora, na minha vez, eu vou lutar... Não, vou investigar o laboratório. Investigarei o laboratório com três cartas. Eu vou investigar esse que só tem uma fichinha, porque mesmo que for um cinco, eu garanto a vitória. Nossa. Qualquer forma, ignora esse símbolo. Então, agora a gente ignora dois símbolos. eu compro três. Uma patrulha mais próxima Tira aqui, né, da sua habilidade Não, não, esse aqui é o final do seu turno Ah, tá, tá, tá Um, dois, três, um, dois, três Tá na mesa Essa aqui a gente pode escolher, imagino, né, quando for empate Ah, não, não, essa aqui tá mais próxima Porque é um, dois E agora sim, descarta três do topo do deck de ação Porque tem uma patrulha no seu local Um, dois, três Ficou uma A gente tá uma carta da primeira embaralhada Tá no início do meu turno Vou empurrar essa patrulha Vou descartar essa aqui pra andar pra cá Vou descartar mais essa pra me acalmar Ah, e elimina aqui do seu aliado, né Sim Um, dois, três, quatro, pronto, estou mais calminho Bom, muito bom Agora eu preciso comprar três Uma Embaralha Então Eleven anda ali um espaço na trilha de ação Na trilha de ação, não, na trilha do ato A gente não comprou nenhuma de final de dia até agora, né O segundo ato Eu acho que só tem uma carta de dia aí nessa ideia Preciso de mais duas Na minha vez, eu vou andar aqui para o Upside Down Eu vou vir pro mundo invertido e vou pedir a ajuda da Eleven Se você conseguir descartar duas pilhas do Demogorgon As duas grandes Aí a pequena eu consigo É uma boa Ó, então Eu vou descartar todas as cartas que eu tenho Que não são muitas Dois Quatro Seis Oito Ai, ai, ai Nove Nove E essa daqui Então vamos lá Dois Cinco Ai, ai, ai Cinco Oito Vivaça Deu certo Aplausos Então Então Essa daqui Vem pra cá Duas maiores A gente vai comprar vinte e oito cartas agora Ignora duas Vai comprar quatro cartas Meu Deus do céu Primeiro Preenche sua mão Preenche minha mão Então são cinco cartas Um, dois, três, quatro, cinco Primeira Cada personagem No mundo divertido Remove um dos seus itens do jogo Ou ganha dois de medo Eu vou ganhar dois de medo É, porque Só os meus itens Já reduzem sete de medo Escolha uma patrulha Pra mover duas localizações Em sua direção Então você descarta Uma carta de ação Pra cada patrulha No seu local Mas você escolhe essa Aí de qualquer forma Vai chegar Mesmo que você pegue essa Qual que é melhor pra você? Ah, eu acho que é essa aqui Agora, né Porque eu fiquei perto Você descarta uma carta de ação Uma carta de ação Faz uma filha de dois Pro demogorgo E cada personagem Um local Sem outros personagens Ganha dois de medo Então a gente ganha dois Cada um Meu Deus do céu Eu fiquei aonde Tá, terminado Você ficou meio assustado, hein Nossa senhora Rapaz Ficou Nossa Bom, início do meu turno Eu vou descartar isso aqui Demover o demogorgon Ah, descarta essas Eu vou andar E vamos bater nele A gente ignora um monte de coisa agora No máximo tem dez Eu preciso me acalmar Ainda bem que eu consigo andar por aqui Ó Esse aqui já foi Um Dois Quatro Seis Mais três Nove Cinco Fácil Foi-se Fácil Então agora Aí eu compro quatro Compra Duas cartas Escolhi uma patrulha pra cima Ver duas localizações Em sua direção Um Dois Aí eu descartaria a carta Acho que ela tem que vir pra cá Ou Não Não Não, não A patrulha Não é a menor distância Não Eu escolho Você escolhe Escolha uma patrulha Beleza Revele e remova o topo do deck de aliados Se não tivesse aliado A gente não ia mesmo Tá removida a Bárbara A Bárbara A Bárbara foi comida pelo demogorgon Por isso que ela foi removida Por isso que ela é removida do jogo Que coisa Corre lá se acalmar É Vou andar aqui Um Dois Descartando Não é melhor você vir pra cá Porque aqui acalma mais dois Apesar que você Ah, sim, sim Ah, aqui você tem tanto item Que eu não sei se faz diferença É É porque aqui fica mais perto De voltar pra lá Vou descartar essa carta aqui Quatro E aí Eu vou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Só com meus itens Eu já vou pro início Vou descartar essa carta de um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete acalmadas Agora eu tô calminho 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 Vamos lá O demogorgon anda Ah, 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 ah Fim do dia Fim do dia Embaralha, cenas Mova o demogorgon para qualquer local No upside down Vamos mover ele pra cá Porque eu quero ele perto de mim Tá Onde é melhor, na verdade Porque essas patrulhas atrapalham Agora A gente Ó, agora essas cestinhas aqui Tão valendo muito pouco Então a gente pode começar A arriscar A resgatar o will Uhum E aí Como acabou o dia A gente não precisa comprar mais nenhuma cena Uhum Exatamente Aí o que a gente pode fazer é o seguinte Eu vou tentar Bater nele E jogar ele pra cima Jogar ele e as patrulhas pra cima E a gente desce A gente inverte agora Vamos inverter o mundo invertido Dá uma invertida Então, início do meu turno Eu vou mandar ele pra cá Uhum Aí eu vou descartar esse 1 Pra eu poder andar 2 Uhum Pra cá Vou dar Se Deus quiser Vou tirar uma porrada nele É, na verdade não é a última Ele continua no tabuleiro Ah, sim Toda vez que você bate nele Quando tá com 0 A carta que você descarta É o tanto que ele movimenta Uhum Então, ó Esse 1 aqui já usei, né 1, 2, 4, 6, 9 Por causa do meu item Fácil 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 Agora essas assistinhas Estão falando de 0 Agora é a hora Vou mandar ele pra cá It's card Acho que é melhor Mandar ele lá pra mim Porque eu Eu posso me mover Através de localizações Com inimigos Então ele fica mais longe Daqui de baixo Uhum Eu compro 4 cartas 1, 2, 3, 4 cartas E 2 daqui Escolhi uma patrulha Pra cima de 2 Passar sua direção Descarto uma carta de ação Acho melhor a gente tentar Resgatar o Will No mesmo local, né Pra ativar esses rádios Sim Uma avocada patrulha Um local Passar sua direção Descarto mais Uma carta de ação Bom É Eu vou me movimentar Descartando uma carta de 1 Eu ando 1, 2, 3 Ganhou um medo Ganhou um medo Mas não, não precisa fazer Você faz 1, 2, 3 Ah, é verdade Muito Muito bem pensado 1, 2, 3 E aí Eu vou descartar tudo 1, 2, 3 Ia ser melhor Ia ser melhor que tivesse mais distribuído Isso daqui Porque tem uma aqui São 5 fichinhas dessas Então pode ter mais uma aqui Ou mais uma ali Significa que essas outras Vão ser bem mais difíceis Mas a gente já concluiu Um terço da tarefa De salvar o eu Resgatar o eu Descarta Descarto Compro até ficar com 5 1, 2, 3 4, 5 A gente tem que ficar esperto Com aquele poder da Eleven Da psicometria Olhar todas as fichas de uma filha Não, não, não Da levitação Que faz você reembaralhar É Porque Porque a gente está chegando perto Da segunda reembaralhada Aqui Você ganha zero medo Zero medo É Você ganharia 1 Mas se estivesse no upside down No caso está Você ganha medo igual As pilhas de demogorgon Bom demais Faz uma filha de 2 Aqui no laboratório Então no meu turno Eu já vou descartar Um desses dois Aqui O que é que o Powell faz? Ignora mais um triângulo Acho que é totalmente Desnecessário nesse momento É Acho que eu vou Rescatar Um Dois Um Vou tentar com 6 Mesmo que der errado Pelo menos Descarta um token Descarta um É que você vai tomar medo Ah Mas acho que não Será? Porque Você está 1, 2, 3, 4, 5 Você está a 5 De ficar aterrorizada 1, 2, 3, 4, 5 Vamos Se tiver 12 ali Teve uma pilha Que tinha 12 Mas aqui são 3 tokens Porque o primeiro é 0 A gente já sabe Ah É É Ou eu só não faço nada Porque eu já comecei O turno com 3 na mão Porque é os dos efeitos Então eu só seguro Esses dois, três E no meu próximo turno Eu acho melhor Eu acho melhor Então eu descartei Essa para andar Já vou ficar preparado Aqui Porque aí No meu turno Agora Eu consigo Eu consigo andar Não Eu consigo andar Para você aproveitar Os radinhos De qualquer forma Me dá 3 cartas Seria bom Se eu pudesse andar Fazer ação Andar É Obrigado Escolha uma patrulha Para mover 2 espaços Em sua direção Eu escolho 1 E aí descartaria Cartas Ou uma patrulha mais próxima 2 locais Descarta 3 Do 10 Ok, você Então eu vou Agora Agora ficou a dúvida Porque se eu vir para cá Eu vou precisar lutar Contra eles Ah, para Para se mover Não precisa necessariamente Descarta a carta Só se você Se for aumentar O movimento É Então Eu acho Que eu vou arriscar Aquela pilha De lá Eu vou andar Por aqui Mesmo Você acha que é bom Eliminar uma patrulha Do jogo Ou já tentar salvar Não Já tentar salvar Hoje A gente está bem 1, 2 Ganho 2 Medos Ai, ai, ai E 3 5 7 9 10 1 1 4 8 8 E a gente sabe Tem 2 0 aqui Ah, então Agora ficou fácil Você teria ganho Se você não tivesse ouvido Compra 5 1 1 2 3 4 5 1 2 Descarta 3 Do topo do deck de ação 1 2 3 Estamos a 3 cartas Da segunda reembaralhada Descarta uma Carta de ação Da sua mão É isso Meu turno Começou Aqui E vamos lá Só ganhar Só ganhar 3 6 8 9 11 Não tem como Mas se tiver 2 5 A gente ganhou 0 3 0 2 Fácil demais Resgatamos o Will Resgatamos o Will Isso garantiu a nossa vitória Então É isso Galera A gente Resgatou o Will Ganhamos a partida Sem maiores dificuldades O Demogorgon Foi Demogornosizado E As Os carrinhos Da patrulha Ainda ficaram lá Me infernizando Na temporada 2 A gente A temporada 2 Você tem os cachorros Demogorgons Ah Então Os cães Demogorgons A temporada 2 Ela é um pouco mais complexa Tem um pouco mais de ações Tem a Aquelas Vinhas que vão É Se enroscando Mas É isso Essa foi A partida De Stranger Things A temporada 1 Depois A gente Volta com a partidinha Da temporada 2 Pra vocês Vamos Indo nessa Valeu galera Até a próxima Valeu pessoal Até mais Board Gaming Box O seu próximo jogo Está aqui E aí Até mais E aí E aí E aí E aí